A empresa já tem 28 anos de atuação, ela começou nos anos 90, início dos anos 90, tinha uma proposta de atuar principalmente no mercado aeronáutico e espacial, ela atuou nisso aí, era uma empresa eminentemente local, brasileira, com atuação principalmente aqui no mercado aeronáutico, mas ela, ao longo do tempo, ela veio se estruturando e a partir de 2012 ela tomou uma decisão de expandir sua atuação em diversas áreas tecnológicas e também de buscar outros mercados além do mercado local. Numa primeira etapa nós procuramos exportar serviços principalmente e agora nós estamos na fase de internacionalização de fato, então nós estamos criando empresas fora do país para ter atuação local, então nós já abrimos uma subsidiária em Portugal, estamos agora estudando a abertura nos Estados Unidos e além disso nosso parceiro tecnológico, parceiro societário que é a Saab, nós estamos ampliando também a atuação conjunta em diversos mercados fora do Brasil e fora do programa específico, o Gripen. A Acaer está hoje no mercado completando cerca de 26 anos e uma trajetória de grande sucesso na área de engenharia com grande foco em aeronáutica. Ela teve um crescimento bastante intenso, com bons lucros e hoje ela chega numa fase em que ela enfrenta um novo crescimento, uma nova expansão de negócios. Em relação ao futuro da Acaer, acho que é importante nós falarmos um pouco do mercado em que a gente se insere. O mercado de aeronáutica, de espaço e de defesa, que é o nosso mercado, ele é um mercado que não responde instantaneamente. Então, em algumas áreas você investe, você decide hoje, você vê o resultado em uma semana. Em outras áreas você vê o resultado daquilo que você decide em seis meses. Na nossa área não é assim, na nossa área você toma várias decisões, você investe e você, às vezes, vai ver o resultado depois de dois anos, três anos e até cinco anos. Nos 26 anos da Acaer, ela sempre busca um equilíbrio entre o mercado brasileiro e o mercado internacional. Isso não é muito fácil, porque muitas vezes a demanda de uma certa área aeronáutica que está no Brasil, você tem muito faturamento no Brasil. Às vezes ela está no exterior, você tem um faturamento que provém de exportações. Mas o nosso grande foco, e continua sendo, é buscar um equilíbrio entre essas duas vertentes, exportação e o Brasil, porque só essa combinação sustenta uma empresa de médio ou grande porte. Na parte civil, hoje o que nós temos em andamento são grandes programas, onde a gente participa junto a grandes montadoras, a grandes, nós chamamos OIMs, por exemplo, nós temos aqui na Acaer a nossa participação em toda a linha da Embraer no projeto da linha E2, que são os jatos regionais, os jatos executivos da família Legacy, que é uma atuação importante, e também, indiretamente, nos jatos da Boeing e da Airbus, através de parcerias internacionais, a gente acaba atuando em projetos civis. Aí nós vamos para uma área também civil, que é o espaço, que nós temos uma equipe que hoje investe na área espacial, tanto na parte buscando a definição de missões espaciais, como na parte de cargas pagas. A nossa especialização, o mercado que a gente atua hoje, é de projeto de sensores óticos para satélites, na faixa visual e buscando grandes resoluções. O que é isso? São câmeras compactas, que vêm à Terra com grande resolução e ficam no espaço. Então, são câmeras de observação, óticas, para aplicação espacial. Esse é um projeto também em curso, de altíssima tecnologia. Nós temos o apoio de algumas agências de fomento e também estamos no mercado civil. No momento que nós vamos para a área militar, existe o que a gente chama de spin-off, ou transbordamento. Todo esse conhecimento, esse tipo de serviço e produto que a gente faz para a área civil, ele é usado na área militar. Em aeronáutica, nós temos, por exemplo, a participação nossa no projeto do KC-390, em algumas áreas, no projeto do caça-supersônico Gripen, tanto no Gripen-E, que é o monoposto, quanto no Gripen-F, que é o biposto. E temos na parte de satélites a mesma câmera de aplicação civil. No momento que ela tem grande resolução, que você consegue enxergar com uma precisão de um metro, muitas vezes abaixo de um metro, essa aplicação já é militar. E as câmeras que nós estamos desenvolvendo, elas buscam essa precisão no médio prazo. Junto ao Exército Brasileiro, com alguns programas de modernização de blindados, com foco na parte de visualização, do que nós chamamos em inglês de Situational Awareness, que é a consciência situacional do campo de batalha. Ou seja, o blindado, ele está vendo o inimigo, ele está vendo a situação, ele filma, ele tira foto, ele recebe informação, ele integra o campo de batalha através dos sensores. Na área de aeronáutica, a nossa participação, eu já citei na parte dos aviões, com o KC e com o FX, mas nós temos também a participação em mísseis, através da empresa Opto, e na parte de espuletas para os mísseis. E na parte de marinha, não menos importante que as anteriores, hoje a gente participa de um edital que está no mercado, que é o grande programa de defesa que vem pela frente, que é o das corvetas da classe Itamandaré. Esse é um esforço muito grande de vendas que a CAER tem feito, buscando parcerias internacionais. Acho que é importante eu citar que, apesar de eu ter falado de várias áreas, de coisas que parecem ser muito diferentes, todas essas áreas têm uma coisa em comum. Elas precisam de uma empresa que tenha uma capacidade de engenharia forte, uma capacidade de meios de inspeção e certificação fortes, e uma equipe que seja capaz de dar soluções inovadoras. Todos esses programas têm isso em comum. A área de defesa, a área de aeronáutica e espaço, é uma área que todos os países desenvolvidos cuidam com muito, muito cuidado. Porque, como eu disse, é uma área que você investe por muito tempo, com muito dinheiro, e você só sabe se deu certo no longo prazo. E do nosso lado, como empresários, nós temos a nossa tarefa. Nós temos que estar muito bem articulados através das associações de classe. No caso, temos a ABIND, que agrega todo o setor de defesa, temos a AIAB, que agrega todo o setor aeroespacial, que é a aeronáutica e espaço, e temos os regionais. Tanto a ABIND e a IAB são nacionais, mas nós temos os órgãos regionais, como os com defesa, com defesa dentro da Fiesp, com defesa na Firjano, do Rio de Janeiro, e nos outros estados. Então, é preciso que tenha essa articulação institucional do empresariado, para que o empresariado também tenha um alinhamento, o governo tenha o seu alinhamento dentro da Casa Civil e dos outros ministérios, e tudo isso junto, com certeza absoluta, o Brasil será muito grande e muito rico. Nós temos uma vocação aqui no Brasil de desenvolvimento de produtos de alta tecnologia. A gente tem exemplos como a Embraer, a Vibras, várias empresas que já demonstraram esse sucesso. E, na verdade, a gente tem que acreditar e explorar essa vocação e atuar em parcerias com o mercado global. Ninguém faz nada sozinho.